Quando você vai viajar assim, a Comade Sandra sempre vai contigo. Vai sempre. Quem marca mais? Quem tem a marcação mais pesada? A Comade Sandra ou o zagueiro na tua vida? Ela, ela. Ela marca durinha. Ela tem que marcar mesmo, pô. Intimidade é uma porcaria, né? É, exatamente. Intimidade. Eu fui na casa do Zico uma vez, aí eu tô lá. Aí fiquei assim, jogadão no sofá. Jogadão no sofá, assim. Aí a Comade Sandra chegou, bonito, hein, Gogó? Tá confortável aí? Quer um amendoim, refrigerante? Ele falou, quero uma ambulância, que eu caí lá de cima. Pra disfarçar, pra disfarçar, mas tá maluco. Você tem em mente quantos troféus você ganhou no Flamengo? Quantos títulos? Não, a menor ideia. Parou de contar também, né? Não, não dá. Muita coisa, graças a Deus. Então, a carreira é longa, né? E carreira com muitas conquistas coletivas, individuais. Mais felicidade ou mais lamentação? Mais felicidade, mais felicidade. A gente não pode exigir tudo, não, cara. Eu acho que você consegue coisas que não esperava acontecer. Agora, pô, ficar com aquele negócio, tem que ser campeão disso, de tudo, de ganhar aqui, dali. Ganha o que Deus acha que você deve ganhar, pô. E Copa do Mundo? Quantas Copas do Mundo você jogou? Três. Três Copas do Mundo. Como técnico, eu tive uma como diretor técnico da seleção brasileira. Tive uma como técnico do Japão. E tive duas como comentarista, né? Eu não gosto de vestiário de futebol. Não gosto. Eu cheguei lá que dia no CFZ, aí a gente joga... É estranho isso, né? A gente joga só com os velhos, né? Só os velhos lá, né? Se juntar todo mundo no CFZ ali, dá 2 milhões e 800 anos. Não dá mais ou menos isso? Mais ou menos. Não dá? Quando eu cheguei lá, aquele montão de velhos, aquele cheiro de fimose antiga. Nossa senhora. Mas o engraçado é que você chegou lá e... Porra, você que saiu machucado, né? Os velhos, tudo jogando. Eita ferro! Conta, 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 conta. Porra, falou pra cacete e chegou lá e... Ai, tô com dor nos joelhos, tô com dor, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Passou 3 anos sem jogar lá. Foi, foi. É? Mas vamos... Tu já tá melhor da hemorrógica? Chupa! Chupa, que chupa! Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de barriga, espera aí, na minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Vamos embora! Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu não me lembro Acho que é bom! É, tá bom!